Música 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 Ah, lheu e fatmei, ah, lheu e gistei a dezemer 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 Ah, se për ty, ah, e kegistei a dezemer Ah, se për ty, ah, e kegistei a dezemer Ah, lheu e gistei 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 a dezemer Se nique é chato, o que você não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Amém 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 Amém